Abertura Roberto Alcântara, seu canal informativo e eclético Hoje, querido, nós vamos falar a respeito de um assunto que teve muito na mídia É de uma motorista de Uber, chamada Adriana Márcia de Almeida, 46 anos Que dia 15 e último, agora domingo, às 23h50 Ela foi assassinada com um tiro no pescoço Em uma saída de um baile funk em Diabema, São Paulo O que aconteceu? Ela foi fazer uma corrida, abriu a porta e entrou dentro desse veículo dela Um bandido anunciando um assalto e entrando Aí ela arrancou Nessa que ela arrancou, a porta bateu nele, foi caindo E acabou dando um tiro e acertou no pescoço dela Ela ainda andou com o veículo por uns 100 metros para ficar longe dele Mas, mesmo assim, ela veio a falecer Isso aí veio causar muitos traumas Muita comoção com a morte dela E surgiu agora um vídeo Dizem que esse vídeo realmente se trata deste assunto Que foram cobrar de quem havia matado ela Realmente jovens foram lá, não se sabe de onde E realmente resolveram executá-lo E eu vou colocar esse vídeo Mas é um vídeo suposto Precisa ter maiores esclarecimentos Mas dizem que a fonte é muito firme Que são os outros motoristas de Uber Que garantem que foi ele E que realmente pegaram Isso é tudo devido à falta de segurança pública Porque eu não concordo Não de forma nenhuma com violência Violência não se combate com violência Se combate com poder público e segurança Prendendo bandidos como exemplo Então estou deixando esse vídeo aí Mais para vocês verem que a violência está tomando conta Da nação por falta do governo mais atuante Ok? Eu aconselho até também Que tirem as crianças Para não verem esse vídeo E não deixem as crianças verem Ok? Um abraço Até a próxima publicação Vai seguindo na sequência aí o vídeo Vai para a rua Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma